Meus olhos tão cansados E marcados pela dor Não me importava mais a vida Sem qualquer valor Humilhado em uma cruz Vendo ódio em cada olhar Só queria ter mais uma chance De recomeçar Tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia ali Solidão, vergonha e dor Porque tantos lhe odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar Teu olhar me fez estremecer E crer que ali estava o próprio Deus Pude esquecer Amor não tem fim Creio que és filho de Deus Ninguém jamais me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Teu olhar me fez estremecer Estremecer Em meio a tanta dor Tentando me dizer Eu te escolhi Filho meu Ainda hoje No paraíso Comigo estarás Que eu não me deixe Não tem fim No paraíso E um Eu me perdi, num grande abismo tropecei E por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava Não tinha nada, a vida a mais sem vida eu vivi A minha voz, não tinha quem chamar Minhas mãos vazias, nada tinham pra mostrar Era o retrato, do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei teu nome Jesus, me desce forças Me levantaste E hoje confesso Te amo, Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste minha vida nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo tua estrada Minha voz semeará tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus 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 Burra ação Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste minha vida Nos Teus planos Hoje vivo pra falar Do Teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar O Teu Te amo Jesus Te amo Tua palavra O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunciou 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 Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Que pelo servo a própria vida renunciou O que me parecia ter chegado ao fim E eu não tinha a menor esperança de ser feliz Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei Destruíram os sonhos e planos que eu construí Quantas noites me ajoelhava sem poder falar Eu não tinha coragem e forças pra falar com Deus Mas um dia ouvi sua voz me falando Não temas Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A cruz do calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final E o poder de Deus nos garante a vitória final A cruz do calvário é o começo da nossa vitória final A cruz do calvário é o começo da nossa vitória final A cruz do calvário é o começo da nossa vitória final A cruz do calvário é o começo da nossa vitória final A cruz do calvário é o começo da nossa vitória final A cruz do calvário é o começo da nossa vitória final Arrancou a dor que feria meu coração O meu rosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou um novo coração Pra seu louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor O amor de Deus mudou a minha vida O amor de Deus mudou a minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu rosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um disfarce de alegria Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou um novo coração Pra seu louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro E somente Jesus E somente Jesus E somente Jesus E onde Cristo Por dentro eu amarg Lazarus E que és Esse amo face Não pude ver os laços, e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração, jogado a própria sorte, e a solidão. Lembrando do meu pai, e a dor no seu olhar, quando eu parti. Eu resolvi voltar, e aos seus pés me humilhar, dizendo, Senhor, não mereço o teu perdão, como o teu servo mais humilde. Quero ser, quero ser, teu amor, só agora percebi. É a riqueza que de todas, mas preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Senhor, quem no mundo pode dar, sem recompensa esperar, uma tão marcante prova de amor? Senhor, não mereço o teu perdão, como o teu servo mais humilde quer ser. Teu amor, só agora percebi, é a riqueza que de todas, mas preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar, sem recompensa esperar, uma tão marcante prova de amor? Amém. 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 Sentias Como troca Por tão grande amor Te cravaram Numa cruz Ninguém mais Poderia além de ti Perdoar Os meus pecados Com autoridade Garante Vida eterna e paz Mas a cruz Não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia Cristo reviveu Entre nós E vi outra vez Novamente Eu posso adorar Em espírito Em verdade Declarar de novo Meu amor A Jesus Meu rei Meu salvador Mas a cruz Não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia 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 Cristo reviveu Entre nós E vi outra vez Deus Novamente Eu posso adorar Adorar Em espírito E em verdade Declarar de novo Meu amor A Jesus Meu rei Meu salvador 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 Amém Frente a um ar no crepúsculo eu pude contemplar Um bando de aves-marias no último revoar Iam encontrar horizontes sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde pousar Meu rumo também era assim, não tem para onde ir Não tem certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei Que as aves-marias voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite e trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Jesus Cristo eu encontrei Que as aves-marias voltavam Você está aí Você está aí Eu são Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar E se a noite em trevas me deixar Por mais que eu procure Meus anseios esconder Arrime em vontades Que contou sem meu querer Tua santidade é Só o que eu quero ter Mas senhor Como proceder Se a noite às vezes O silêncio me seduz E por torpes e por torpes ouro Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo Quero Tua voz Quero Tua voz Quando o vento vem me corrigir Me ensinando que preciso caminhar Sem me importar Sem me importar por onde vou De onde vim Porque só estou Só preciso ter certeza Que em mim Tudo já mudou Se a noite às vezes O silêncio me seduz E por torpes ouro E por torpes ouro Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo Tua luz Tua luz Quero Tua voz Quando o vento vem me corrigir Me ensinando que preciso caminhar Sem me importar por onde vou De onde vim Porque só estou Só preciso ter certeza Que em mim Tudo já mudou Tudo já mudou Eu não posso ter nas mãos O meu destino E mudar o que eu não quero Que aconteça Cada noite é esperar Que um novo tempo Recomece assim Que o dia amanheça Sou humano Sou humano Tenho sonhos Faço planos Como qualquer outro homem Quero ser feliz Mas os sonhos Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus E Ele sempre cumpre o que diz E Ele sempre cumpre o que diz Sonhos 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 Quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé E perdem a fé E perdem a fé A fé em Deus Sonhos 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 Na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão É só uma questão de tempo Nunca aconteceu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu De Jesus De Jesus Que o dia amanheça É só uma questão De Jesus Que o dia amanheça É só um filho seu Sonhos 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 Quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé A fé em Deus Sonhos Sonhos Na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo Nunca aconteceu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu Jesus nunca abandonou um filho seu Jesus nunca abandonou um filho seu Jesus nunca abandonou um filho seu Quando a gente não esquece o que passou E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero como a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou 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 Tente lembrar Tente lembrar Te adoramos Tente lembrar Te vendemos louvor Porque ressuscitaste e aos homens mostraste Teu poder e o Teu amor Te adoramos ao Cristo Te rendemos louvor Porque ressuscitaste e aos homens mostraste Teu poder e o Teu amor Tu és o nosso Consolador O nosso Rei e Libertador O Príncipe da Paz, a Rosa de Saron O Supremo e Poderoso é o Shaddai Enquanto voz em mim eu tiver E a Tua luz no meu rosto brilhar Quero Te adorar Tu és o nosso Consolador O nosso Rei e Libertador O Príncipe da Paz, a Rosa de Saron O Supremo e Poderoso é o Shaddai Enquanto voz em mim eu tiver E a Tua luz no meu rosto brilhar Brilhar Quero Te adorar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar Dedicar a minha vida A Ti Senhor A Ti Senhor A Ti Senhor A Ti Senhor Música A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou Das mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Naquele dia a glória, com mil brados de vitória Todo verdadeiro crente vai cantar Hosana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Hosana, aleluia É o brado de vitória da igreja do Senhor A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou As mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Aquele dia a glória, com mil brados de vitória Todo verdadeiro crente vai cantar Hosana, aleluia Toda glória, com mil brados de vitória Toda glória seja dada ao Senhor Aleluia É o brado de vitória da igreja do Senhor Hosana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Muitos confiam em carros Outros na própria força Mas eu creio num Deus vivo Que nunca vai falhar Mesmo que venha a tristeza Assolar-me no anoitecer Deus me garante alegria Quando o dia amanhecer Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Não há derrota para mim Mesmo na noite eu tenho a sua luz Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Tenho vitória sobre o mal Crendo no nome de Jesus Mesmo que venha a tristeza Assolar-me no anoitecer Deus me garante alegria Deus me garante alegria Quando o dia amanhecer Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Não há derrota para mim Mesmo na noite eu tenho a sua luz Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Tenho vitória sobre o mal Crendo no nome de Jesus Crendo no nome de Jesus Eu creio no nome de Jesus Nenhum Que amém Que amém Crendo no nome de Jesus Sei que um dia tudo nesse mundo vai ter fim Deus já está preparando um novo mundo para mim Por isso não quero me preocupar com os problemas desse mundo aqui Há muito a fazer até que chegue a hora de partir Jesus Cristo está te chamando de braços abertos, te convidando Deixa tudo e depressa me dê a mão Não há mais tempo a perder, a decisão é com você Venha descobrir o que é viver Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Sai do escuro e vem pra luz Deixa tudo aos pés da cruz Não há felicidade sem Jesus Sai do escuro e vem pra luz Deixa tudo aos pés da cruz Não há felicidade sem Jesus Não há felicidade sem Jesus Não há felicidade sem Jesus Sai do escuro e vem pra luz Jesus Cristo está te chamando De braços abertos te convidando Deixa tudo e depressa me dê a mão Não há mais tempo a perder A decisão é com você Venha descobrir o que é viver Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Sai do escuro e vem pra luz Deixa tudo aos pés da cruz Não há felicidade sem Jesus Sai do escuro e vem pra luz Deixa tudo aos pés da cruz Não há felicidade sem Jesus Deixa tudo ao meu amor Deixa tudo ao meu amor Não há felicidade sem Jesus Até a cruz do escuro e vem pra luz Deixa tudo ao meu amor Deixa tudo ao meu amor Deixa tudo ao meu amor Não há felicidade sem Jesus Deixa tudo ao meu amor E eu vejo Deixa tudo ao meu amor Se o mundo quer te oferecer abrigo Quer te abraçar e te chamar de amigo Vai te iludir com o que há de mais belo Só no final o alto preço vai te dar Lembra, porém, que foi na afeição mais forte Que o rei dos reis deu sua própria vida Venceu a dor, venceu até a morte Segue o exemplo e a vitória vai chegar Se estás cansado, Jesus também estava Se estás triste, Jesus também chorou Mas foi pensando nesse teu sofrimento Que ele sofreu por ti até o fim Vai mais um pouco, espera uma coroa Andando e chorando, a vitória vais ganhar E quando no fim da caminhada chegares Verás que a dor mais forte ficou Lá na luz Lembra, porém, que foi na aflição mais forte Que o rei dos reis deu sua própria vida Venceu a dor, venceu até a morte Segue o exemplo e a vitória vai chegar Se estás cansado, Jesus também estava Se estás triste, Jesus também chorou Mas foi pensando nesse teu sofrimento Que ele sofreu por ti até o fim 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 E aí